Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Como vocês viram, estamos mega empolgados Hoje é segunda, vocês vão estar assistindo esse vídeo na terça Hoje é o dia que o médico marcou pra podermos levar o Lorenzo pra retirar o gesso A gente já começou dançando Gente, essa energia que vocês viram aí no começo do vídeo É todo dia de manhã lá no meu Instagram Então assim, nos sigam lá no Instagram, sério A gente grava todo dia essa energia, sabe? Começando o dia da melhor forma, né? Então sigam a gente por lá Vou dar banho na Sofia agora Hoje é o dia de levar ele, né? Igual eu falei com vocês Vamos tirar, o médico vai retirar o gesso E aí eu vou deixar a Sofia lá na minha mãe Porque não tem como ela ir, né gente? No banco de trás não cabe o Lorenzo deitado E a cadeirinha Só cabe o Lorenzo deitado Aí a cadeirinha tem que ir na frente Pra pegar a BR, é perigoso, né? Com a cadeirinha assim Então vou pegar aqui uma roupa pra ela vestir agora E é isso Ela tá ali Acho que eu vou colocar um vestidinho pra ela Porque tá muito calor E na minha mãe é muito calor, sabe? Vestidinho bem fresquinho Na minha mãe é mais quente que aqui Por causa dos vidros que batem sol Vou deixar esse vestidinho aqui, ó Bem fresquinho nela E vou levar um bode Caso precise, né? Só um bodezinho E é isso, gente Bora com a gente nesse dia especial Hoje a Sofia também está fazendo Quatro meses Gente, quatro meses Meu Deus do céu Alguém avisa Pra essa menina Que ela nasceu Ontem Ontem Parece que foi ontem Que eu compartilhei aqui com vocês Que minha bolsa tinha estourado Não parece que foi ontem, gente? Meu Deus do céu Cara, ela tá ali, ó Agora ela vai dar pra dizer assim, ó Oi, meu amor Faz? Aí ela faz Daí a gente faz Ela faz também Eu gravei lá pro Instagram Pra vocês verem Ah, tá com preguiça agora Gente, quatro meses Cara, tá passando muito rápido Juro Meu Deus do céu Quatro meses Parece real que foi ontem Que ela nasceu Mas, aí Agora ela faz Só porque eu saí Mas, é isso Então Vou levando vocês aí com a gente Eu espero muito Que vocês gostem Tá bom? Do vídeo Tomando a bolsa dela aqui Pra deixar ela na minha mãe Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal também Se você estiver chegando aqui agora Agora a gente vai começar A fase aí de Reabilitação, né Gente, do Lourenço Eu acho que ele vai ficar um pouco Travadinho, né Normal Porque foram 44 dias parado Mas vamos vencer também A pior parte a gente venceu, né E hoje eu ia fazer o meu adversário dela Mas em decorrência a tudo isso Eu vou fazer amanhã Só que o Gê vai lá buscar as lembrancinhas Hoje Eu vou buscar o bolo também E os doces Porque, gente Estamos indo lá no Mater Dei Mater Dei em contagem Já é caminho da casa da Suzana Então eu já faço isso E volto com o bolo Os docinhos E o laço O laço dela também Já falei o tema Lá no meu Instagram Por isso eu falo Acompanhe no Instagram Lá vocês ficam sabendo Bem rapidinho Mas eu vou falar o tema Também aqui hoje Assim que eu vou mostrar pra vocês As coisinhas Tá bom? Então é isso Bora com a gente Pra esse dia mega especial Clica muito no gostei Se inscreva no canal também E é isso Vem com a gente Vou arrumar aqui também, gente Uma bolsinha pro Lourenço Senão eu vou esquecer Vou colocar uma roupa pra ele Porque ele Senão ele vai ficar sem roupa Senão ele fica Olha só O que que temos aqui Porque eu tava lembrando Isso ontem Eu falei Gente, eu tenho que levar Uma roupa Porque quando eu tirar o gesso Ele fica sem roupa, né? Vou levar esse pano aqui E vou pegar uma roupa pra ele Pra ele vestir Quando eu tirar Mas já vai te dar banho Já vou dar banho Ela já também Já tá na hora, gente Porque é longe A gente vai sair daqui Umas meio-dia Pra chegar lá No tempo ok Pra voltar No tempo ok também Senão a gente pega trânsito, né? Ai, quanto calor Acho que eu vou pegar Uma regata assim Essa blusa Quanto tempo Eu não vejo a lese de roupa normal Vou pegar um short fininho Facilitar Esse short aqui E vou levar uma cueca Ou uma fralda também Vou levar uma cueca e uma fralda Aí a gente vê o que que põe Fica melhor Vou levar essa E uma short Bom, gente Já estamos indo Morena se dormiu Porque realmente é uma viagem Entendeu? É um pouco longe É em contagem E aí a gente tem que atravessar Praticamente Belo Horizonte A gente mora numa ponta E vamos indo pra outra ponta Sabe? Eu tô aqui, gente Chorando Né? Pensando Cara Como Deus Ele é incrível, né? E como tudo nessa vida passa Gente Tudo passa Entendeu? E é um sentimento de gratidão Com alívio Com medo também, né? De como vai ser agora Porque É A princípio, né? Óbvio que ele não vai conseguir Sair correndo Andando Então a gente tá assim, né? Com um friozinho na barriga Tem que saber como vai ser agora, né? Mas o pior A gente já passou, né, gente? Porque esse gesso Pra mim foi É realmente assim A pior coisa mesmo E vai dar tudo certo, né? Então estamos bem ansiosos Assim Eu tô muito ansiosa Eu passei a semana ansiosa Pra caramba Mas é isso Eu deixei a Sofia Lá na minha mãe Também com o coração apertado Não gosto de deixar Nem ele Nem ela Mas era necessário Não tinha como ela vir, né? E é isso, gente Bora aí com a gente E sim com essa emoção também Porque, olha Eu vou falar pra vocês Passa um filme na cabeça, gente Um filme na cabeça real De tudo Porque ainda tá tudo muito fresco, sabe? Na nossa cabeça, né? Eu acho que Sempre vai ficar muito fresco Porque quando uma coisa Marca muito Ela realmente Ela fica marcada E isso Marcou muito a gente, sabe? Mas é isso, né? Bora E o choro É de gratidão, gente Dessa vez Juro Por termos conseguido Vencer aí Essa etapa Né? Acabamos de chegar Ao trambolho Que a gente tem que carregar Nossa Vamos ver se a gente faz A identidade deles, gente Porque eu vou te falar, viu? Isso aqui não cabe lugar nenhum E se você não plastifica Assim Ela não dura Ah, marca Vai ver É É Choro Vão mancar esses dias Fora, cara Ele tá com medo Mas não vai doer não, meu irmão Aquele tanto de compressa Tranquilo Nada de segurando Zé Momentário de foco Não dói, ó Não dói não? Não? Ele é assustado O que nós vamos fazer? Eu vou te levantar um pouquinho aqui, ó Pra você ficar na altura do papai, tá? E aí Tá certo, meu amor Nosso combinado aqui Nada aqui vai doer Pra tirar o gesso, tá? Não dói tirar gesso Tá bom? Combinado? Eu vou prometer pra você Que nada aqui dói Pra tirar gesso Tá bem rindo Essas coxinhas dele aqui, né? Então Obrigado Se eu conseguir desenrolar Eu vou no desenrolo Se eu ver que eu não tô conseguindo desenrolar Eu vou pra série Viu? É isso que eu tava pensando A série é mais assustadora É Não dói nada Mais assusta, é Eu gosto de fazer assim Aí eu vou desenrolando E assim Ah, eu queria até te perguntar Ele já pode entrar com fisioterapia Pra estudar Com certeza Não só pode como deve Aham E eu gosto muito de fazer fisioterapia Nessas horas assim, sabe? Aham Ah, então é bom saber Que a gente já vai marcar já Deixa eu ver só Deixa eu ver só Deixa eu ver a pontinha aqui Obrigada a roupa Ele é breve Ó Cara, essa roupinha de exército Aqui, né, cara? Deixa eu ver se eu acho mais uma Beiradinha Que eu consigo Sapecar Pra eu puxar aqui Tá bem grudada Aí Deixa eu ver Deixa eu ver É Mas essa aqui tá muito grudada Muito grudada Vocês colaram bem E colaram Sim Mas o interessante é não fazer isso, sabe? Não Ele foi feito pra não soltar Porque senão Ele começa a soltar Ele veio exercida Sim E aí Dá essa oportunidade Que a gente não usa a cela, sabe? Ah, porque É isso que eu tava falando Tipo, ele nem reclamou De coçar Se fosse o branco Ia tá coçando muito, né? O branco coça mais Sim Ih, fica Vai sair Vai sair Tá Fica tranquilo Que sem G Você sai daqui hoje Não sei que horas Esse gestão, ele É Não, não sei assim Quando você coloquei Eu vou te citar na internet Pra ver como que é Ele é uma fibra de vidro, cara Você Já Não sei se você já viu Sabe aquelas fitas Que predam cubra de banheiro? Um primer E cola ela Ela é a mesma coisa Daquela fita É a fibra de vidro Mas Aquele Aquela Como é que é o nome? Só o prazer Porque ele fez É o que ele tava Com o produto Que você tem que jogar Pra endurecer Aquele em contato com o ar E já endurece Sabe? Muito interessante Nossa, é demais Gente, olha o gesso do Moreno Caramba E não foi na serra Muitas falaram com a gente Que ia ser na serra Ele ainda tá estranhando Mas é normal Glória a Deus Gente, o Lorenzo ficou bem assustado Ele ainda tá, né? Porque agora a perna movimenta Então ele É Ele assustou Mas não tá doendo A gente fica até com medo, né amor? Falei, será que tá doendo? Porque E o médico garantiu Que não, não tá doendo Não é dor É Não é dor É porque realmente Ele tá assustado Porque ficou livre Sem o gesso Gente, nunca compramos nada Nessa maquininha Ela ser a primeira vez Parece que tem um número Aí a gente digita o número aqui E aí depois paga ali E aí depois paga ali Olha lá Que aí ali já aparece o preço Certo? Aí vai cair aqui, eu acho Processão E aí mamô? Tá feliz que tirou o gesso? Tá feliz? Tá feliz, né? Olha lá seu super Olha lá Abra a bandeira Tem que abrir? Eixe, calma aí Não, volta lá pra ver Não, volta já Bala? Quer uma bala também? Ah, agora você acha legal, né? Comemora, comemora, comemora Vai Eeeeeee Aí você vai poder sentar assim Pra tomar banho Ó, hoje Que você gosta Sentar na cadeira Pra almoçar Na mesa Tudo normal agora Ele já pediu a bala É Pra variar Pra variar Se tivesse uma Fazer um Mais curtinho Pra quê? Pra colocar? Ah Não sei Só se tiver dentro da mochila Bom, gente Já estamos indo Ó, peguei já o bolo Do mês é tarde Docinho também Os docinhos estão aqui na frente Florencio tá aqui Irmão vai fazer quatro, né neném? Isso aí Quatro meses E aí Agora eu vou passar Pra pegar o lacinho Que é pra esse lado aí também A menina Da loja entre laços Ela fez o lacinho da Sofia Também no tema Bom, eu acho que é melhor A gente ligar o ar Por causa do bolo E É isso, gente Bora pra casa Ó, gente Que trânsito, cara Seis e quatro A gente vai parar aqui Pra comer Porque eu não comi Nada hoje Eu tô em jejum Tá Pra vocês terem ideia A gente vai comer um pastel E depois vamos seguir Agora a gente tá mais perto de casa Agora não tem trânsito Mas vamos ver pra lá Graças a Deus Gente Nós estamos tão zonos de fome A gente pediu o pastel Que foi aqui, né? E eles dão uma notinha Só que eu não invasco Eu tinha que deixar a notinha lá Oh, meu Deus O moço veio aqui perguntar Que eu tinha levado a notinha Eu falei Então Nunca ia chamar a gente Não Minha menosa Mas aí Até que eu sou Ele tá sentado Aí nessa Gente, eu tô com muita fome A gente vai nunca ter Com tanta fome Na minha vida Eu comi só uma banana E eu comi Duas bisnagas Pequenas Eu comi uma bisnagas Antes que eu saia Aquela hora E depois uma banana Meu Deus Muita fome Enfim A gente pediu dois pastel Naranjo tá aqui É mamã E gente A última vez que eu vim aqui Foi quando a minha bolsa estourou É, velho Depois disso Nunca mais vim aqui Tem quatro meses Que eu vim aqui Foi o dia que a minha bolsa estourou O dia que a Sofia nasceu Eu tava aqui Inclusive Na hora que eu levantei Foi embora Tchau Água cedo Né, filho Doisido Ufa, nem acredito Eu vou comer Meu Deus Bora comer, né Aí, ó Esse movimento O Lourenço Não conseguia fazer, gente Fugir isso É Tá a baba, né Tá muito quente Ruim é isso, né A gente morreu de fome Ainda tem que esperar e esperar Ai, eu como quente mesmo Né Chegamos em casa Achar, né Que delícia, filho Ai, que delícia Olha Como é bom Como é bom Tomar um banhozinho Vixe Como é bom Né É bom É bom Tomar um banho É, tem que ver Como é bom Quer sentar mais? Não Assim, tá bom? É o que você fica flutuando Você quer ficar assim, deitadinho? É Dá pra você escolar Deixa eu ver Assim Solta a mãozinha Aí Toma aí Eita, pegou a Sofia Aqui, ó Aí Vamos ver Segurar aqui, ó Aí Aí É porque a água Quer te levantar Pega uma Vazinha A água Quer ficar te levantando Toda hora Né, filha Sofia, tá ali Que delícia Quanto tempo, hein, velho Nossa Aí Quanto tempo Que você não brinca Numa água, hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Delícia, filho Olha 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 Pode ficar de molho Dentro da água Tá com saudade De tomar banho assim Brincar com seus brinquedos Brincar na água Né Eita, a minha A minha Né, a família inteira Realidade, gente Hoje o vídeo vai ser tipo live, né Realidade Não tenho mais banho de caneca, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, eita, eita ferro, eita, até esqueceu como é né, a água caindo. É o irmão da mãe, a mãe também. É, a irmã da mãe. É, a irmã da mãe. Agora tá gravando, hein, Mala? Depois grava, né, menina? Tá, tá fazendo isso. Nossa. Prontinho, gente. Já dei o banho do Lourenço. Eu não sei se é caraca, gente, ou se é pele que fica ressecada. Mas a gente vai esfregando assim, ó. Vai saindo. Vai saindo tudo. Mas é isso, né? Dá banho na Sofia agora. E agora é um processo, né, gente? Igual eu tô recebendo muita pergunta lá no Instagram. Ui, achei que era meu. Lá no Instagram. Dani, ele já tá andando? Ele vai voltar a andar? Gente, ele vai voltar a andar, com certeza. Mas ele ainda não tá andando. Foram 44 dias imobilizado, né? Igual o médico explicou. Agora, aos pouquinhos, ele vai ganhando novamente a mobilização, né? Da perna, os movimentos, a força também, né? Porque ele mostrou pra gente. A perna dele tá bem flácida, né? É um músculo que atrofiou, né? Meio que atrofia o músculo. Então, ele não tem força, né? Ele não consegue ficar em pé. A perna dele ainda não tem muito controle da perna, né? Daqui. A outra, ele até tá tendo. Tendo mais controle sobre ela. Mas a outra que ficou inteira imobilizada, não. Ela ainda fica bem solta, né? E tudo mais. Só que eu já vou marcar a fisio, né? Fisioterapia. Pra ajudar, né? Ele na força, na mobilização. E tudo mais. O médico falou que vai dar tudo certo. Ele vai voltar sim, 100% a andar. Ele falou que pode acontecer de ele ficar mancando, né? Por 4 meses. Mas que é normal também. Por causa do cérebro, né? Porque pro cérebro é como se ainda estivesse doendo. Ou com medo de acontecer novamente. Então, ele vai sempre jogar a força pro outro lado. E deixa eu ver o que mais que ele falou. E é isso. Agora a gente vai atrás, né? Da fisio. Pra ajudar ele aí. Eu acho que eu vou... Ele vai na Rose, né? A Rose é da fisioterapia. Fisioterapeuta. A que eu fiz enquanto eu tava gestante. Daí eu vou ver se eu levo ele lá. E eu gosto muito dela. Ela é muito atenciosa. Então, acho que vai dar tudo certo, gente. E é isso. Agora é um outro processo, né? Ele falou pra gente voltar lá daqui 4 semanas. Pra ver como ele vai tá. Mas ele falou que acredita que ele já vai tá andando já. E é isso. Eu também acredito que ele já vai tá andando. Hoje ele tá mais com medo. Até pra sentar mesmo, assim, sozinho. Ele ainda está com medo. Porque hoje ele se passava na coluna dele, né? Na metade da coluna. Na bacia, assim. Então, ele ainda tá com medo de sentar sozinho. Sem apoio. Ele tá ainda recostado. Mas é uma coisa que a gente vai até policiar. Pra ele ficar mais assim. Pra não ficar sempre recostado, né? Mas eu já tô muito feliz. E muito grata a Deus por essa etapa. Porque o gesto, pra mim, é muito pior, gente. Por quê? Ele ainda tá assustado, né? Obviamente. Mas é que uma semana, provavelmente, ele já não vai tá mais assustado. Já vai se movimentar da forma que ele conseguir, né? Que der. E com o gesto, não tinha como de jeito nenhum. Tanto que quando tirou o gesto, ele chorou. Porque ele viu a perna dele totalmente solta. O médico falou. Ó, ele vai estranhar agora. Porque a perna dele estava presa. Então, ele tava super relaxado em relação a isso. E agora a perna dele vai soltar. E aí, vai ficar solta, né? Normal. Então, realmente, isso aconteceu. Não precisou de lixadeira. Vocês viram, gente? Ele falou que ele tem a serra. Né? Que ele ia tentar tirar assim. Porque esse é um gesto que dá pra tirar dessa forma. Sem a serra. Mas se precisasse, ele ia usar. Só que ele falou que não queria usar. Porque esse gesto solta um pozinho bem fininho. Tipo um pó de mico. Que fica coçando a pele. Então, por isso ele foi puxando. Não consegui mostrar tudo. Não consegui mostrar tirando tudo. Porque ele tava sem colequinha. Né? Depois que tirou a fralda e tal. Tem colequinha. Mas daí eu levei a roupinha, né? E é isso. E aos pouquinhos a gente vai vencer essa outra etapa, né? E vai dar tudo certo. E já tá colado. O osso colado. Agora é só isso mesmo, gente. A mobilização da perna dele mesmo. Tá? Pra ele voltar e ativa, né? Ele tá aqui, ó. Já tá sentado. Mas tá muito rápido, ó. Você tá muito rápido? Já tá sentado? Muito melhor, gente. Nossa, muito melhor mesmo. Oi. A maior latina. Ó, agora melhorou, hein, mamãe? Ai, quer que eu saiba pra ele? Agora ele vai comer e eu vou dar banho na Sofia. Bom, pessoal, passando aqui pra encerrar mais um vídeo, né? A gente tá agora, tipo, gravando tudo em tempo real. A gente gravou esse vídeo em tempo real. Segunda-feira, hoje. Ai, a gente chegou já. Pra encerrar esse vídeo. O vídeo já tá grande também. Tem as coisas que a gente pegou lá da Suzana, né? Pra mostrar. A gente mostra no próximo vídeo aí. Vamos fazer uma adversária da Sofia. E só agradecer aí o carinho de todo mundo. É aqui no Instagram. É lá no meu grupo do WhatsApp lá. Tipo, só agradecer vocês aí por sempre tá mandando mensagem positiva pra gente. Sempre tá mandando mensagem de carinho. Sempre falando. Confio em Deus. Confio em Deus. Vai dar tudo certo. Lourenço vai melhorar. Lourenço vai melhorar. E, mano, é tanta mensagem positiva. É tanta gente orando, rezando pra gente. Pro nosso filho. Que tudo foi dando certo, né? Então, só agradecer mesmo ter vocês aí com a gente. Quando a gente tá mal. Quando a gente tá pra baixo. Acaba que vocês conseguem deixar a gente melhor. Quando chega uma mensagem. Que simples que seja. Confio em Deus. Uma simples mensagem assim. Já deixa a gente feliz. Então, só agradecer. Agradecer a Deus todo dia. Todo dia. Igual a gente vem sempre agradecendo. Por ter passado, né? Por mais uma fase difícil. E a palavra-chave vai ser... Gesso. Comente aí, gesso. Porque a gente tirou o gesso do Lourenço. Um big beijão. Até amanhã nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Tchau. E aí E aí Mas eu já ouviu, você faz a mesma coisa também